Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A mesa diretora realizou reunião ordinária no dia 18. Em pauta, questões administrativas, tais como a melhoria do atendimento à população e a possibilidade de mudança de datas das sessões solentes. As reuniões do colegiado acontecem quinzenalmente, nas terças-feiras, às 9 da manhã. Na sessão plenária do dia 18, os vereadores aprovaram um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo. A primeira matéria prevê que os estabelecimentos de saúde devem afixar placas informativas sobre a permissão da presença de doulas nos hospitais públicos. Já o projeto de decreto legislativo aprova a prestação de contas, que cita o processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Santa Maria, referente ao exercício de 2017. Na mesma sessão, os vereadores rejeitaram o projeto de lei que previa a obrigatoriedade da divulgação das escalas dos médicos nas unidades de saúde. Em votação nominal, os vereadores rejeitaram a matéria por 10 votos a 10, com o voto do desempate do presidente da Câmara, vereador Divago Ribeiro. No dia 19, dia do Exército, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Divago Ribeiro, participou de solenidade na 6ª Brigada da Infantaria Blindada. A solenidade contou com o desfile de tropas e a entrega de condecorações a civis e militares. A cerimônia marcou os 375 anos do Exército Brasileiro. O surto de dengue em Santa Maria foi tema de reunião pública realizada no dia 19. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente promoveu o evento que reuniu médicos, o Executivo Municipal e Conselhos Municipais. Entre as questões abordadas, a Universidade Federal de Santa Maria apresentou um aplicativo que mapeia informações sobre o surto, como pessoas infectadas com dengue e a qualidade da água dos poços artesianos. A calourada segura segue sendo discutida aqui na Casa Legislativa. Em reunião pública realizada no dia 19, o colegiado que estuda o tema realizou uma avaliação do evento, que aconteceu de 20 a 30 de maio, na Gari. A comissão, as autoridades e a comunidade presente avaliaram como positiva a primeira edição da recepção aos estudantes no novo local. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos recebeu denúncia de suposta negligência praticada por uma unidade de saúde durante o atendimento a um bebê de um ano. Em reunião realizada no dia 20, os vereadores disseram que, segundo a manifestação recebida, a criança teria vindo a óbito após não ter recebido tratamento adequado. Como encaminhamento, o colegiado iria realizar reunião conjunta com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente para ouvir a direção do UPA 24 Horas sobre o ocorrido. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais tratou sobre problemas na declaração do Imposto de Renda de Servidores Municipais. Na reunião realizada no dia 20, fiscais de trânsito do município e a secretária interina da Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas, Carolina Lizovski, falaram sobre a declaração de gastos envolvendo o Plano de Saúde Unimed. Veja mais detalhes no site da Câmara. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou reunião para tratar sobre os descontos no contra-cheque dos professores públicos municipais. Em reunião realizada no dia 20, a comissão convidou representantes do Executivo a comparecer à reunião ordinária com o objetivo de esclarecer os motivos dos descontos na folha de pagamento dos profissionais, especialmente nos valores referentes ao regime suplementar de trabalho e o regime especial de trabalho. Conforme o exposto, a Prefeitura realizou alterações e readequações nos cálculos dos salários porque esses estavam em desconformidade com a Constituição Federal. Estão abertas as inscrições para o prêmio Consciência Ecológica. Podem participar empresas públicas, privadas e ONGs que desenvolvam projetos de políticas ambientais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de maio no setor de Relações Públicas aqui da Câmara. Em 2018, realizamos o primeiro programa Minuto da Câmara. De lá para cá, mais de 200 programas foram produzidos e hoje é a nossa última edição nesse formato. Aproveitamos para agradecer a sua audiência. Continue acompanhando o que acontece aqui na Câmara, no site e nas redes sociais. E em breve teremos mais novidades. TV Câmara, a tela da cidadania.